se você tem medo de sair da sua zona de conforto para chegar na sua meta você sempre vai ser menos do que você pode ser se você tem medo de sair da sua zona de conforto para passar por uma transformação que te leva a você melhor você sempre vai ficar na mesma coisa na vida tudo é transformação e mudança nada estável para ter sucesso você precisa ter a capacidade de mudança para ter mudança você precisa ter a capacidade de não ter medo de mudar e para passar as fases e os ciclos necessários para que você consiga chegar lá muitas vezes isso requer sair da sua zona de conforto aliás na minha experiência pessoal todas as vezes requer isso cabe a você você decide você é uma pessoa que precisa melhorar em alguma área sai da sua zona de conforto às vezes essa mudança essa metamorfose passa por fases que não são tão bonitas mas você não está trabalhando em fases você está trabalhando em meta final foque na sua meta final então eu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri